O que é a felicidade? Sabe o que eu penso sobre a felicidade? Sabe o que eu acredito que é a felicidade? É a gente estar num estado de tranquilidade muito grande dentro de si. Primeiro, eu vejo que o mundo é um mundo de relacionamentos. A gente evolui através dos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que você tem é com você mesmo. Esse relacionamento com você atravessa todas as suas vidas. Se você que está me ouvindo acredita em reencarnação, você vai ver que isso pode ser bem verdade. Eu digo pode ser porque eu penso que tem que haver um espaço para você questionar. Eu não sou dono da verdade, mas é importante que cada um participe. Daí você vem, nesse teu percurso de vida, carregando o que você é. Ou seja, somos herdeiros de nós mesmos. E a felicidade é a gente constituir um estado de total liberdade interna, onde você possa ter como única lei o bom senso. Isso seria o ideal, porque nós nos crivamos de leis, de crenças, de rituais, de ideias preconcebidas, com relação a nós mesmos e com relação aos outros. Nós fazemos profecias internas. Nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais cerceadas, inicialmente por nós e depois pelo ambiente. E o contrário também acontece. Nós fazemos isso com o ambiente. Nós criamos pressão emocional. Nós criamos leis que são exteriorizadas para o outro. Eu não acredito que alguém possa ser feliz dessa forma. Eu acredito que a gente possa ser feliz quando a gente está com o coração aberto, permitindo que o outro seja o que é, permitindo que a gente seja o que é, mas tendo um objetivo fundamental, que é o de crescer, de evoluir, de se rever. Essa coisa de a gente ter que mentir para a gente mesmo é muito insalubre. Não vejo como um momento de felicidade. Se você puder dizer tudo o que você é com sinceridade para você, sem medo, porque a gente passou algumas coisas na vida, sofreu coisas, foi maltratado ou maltratou, se a gente conseguir rever e falar, puxa vida, isso não foi bom para mim, ou o que eu fiz para o outro também não foi bom. A gente já começa a ter uma revisão sincera de nós mesmos. E quando essa revisão se estender ao outro, então nós estamos começando a achar o caminho daquilo que é melhor para todos. Porque achar o caminho do que é melhor para todos é achar o caminho do amor. E eu concordo que a felicidade é quando a gente encontra dentro da gente e começa a praticar e ser amor. Então, pense nisso. A revisão interna que você vai ter que fazer é uma revisão sincera. deixar de ser mitomaníaco, né? Porque nós somos, quer queira ou não, nós somos mitomaníacos. Nós começamos mentindo para nós, acreditamos na mentira e depois transferimos essa mentira para o outro. Mas a coragem de falar, puxa vida, eu não preciso mentir. Eu não preciso ser desse jeito. Pode nos expor a perdas. E essas perdas, elas não seriam muito saudáveis para nós. Eu acredito que para fazer um percurso, que seja um percurso em que você se encontre com você no final da história, e esse encontro seja um encontro feliz, vai ter que fazer o esforço que não é tão simples, né? O esforço é necessário. Evoluir não é fácil, mas é gratificante.